Mais uma vez Não me entrega mais a você E pra ganhar meu amor vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Mais uma vez Estão me ligando, me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não E controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Só assim vai ganhar meu amor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel O nosso amor não pode ser infiel Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço o duro, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão É Maria Alves Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço o duro, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar É meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão É meu amarelo É meu anjo azul, meu amarelo Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevigo os olhares e alguns abraços que me deu O que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua porcaria esse sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua porcaria esse sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar E o quartinho nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, foda-me, 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 I love, amor Ele diz, foda-me, 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 I love, amor Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, foda-me, 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 I love, amor Ele diz, foda-me, 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 I love, amor Eu não sei que você tá brincando E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô com tantos dias E você vai ficar com essa aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não fundi Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Volta pra mim E não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim Não faz assim E volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô com tantos dias E você vai ficar com essa aí Postando que você tá feliz Mais uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não fundi Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim E volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim E aí E aí Tchau, tchau. Agora não adianta chorar, mas arrependi. E não adianta chorar, foi você quem não quis. E você pode me esquecer, sem você estou feliz. E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou. Mandei várias mensagens falando de amor e só visualizou. Agora vem falar que tá arrependido, pois eu só lamento você me perdeu. Não soube dar valor aos sentimentos meus. O que se planta aqui também se colhe aqui. Você não percebeu, mas eu já desisti. Entenda de uma vez você me perdeu. E não adianta chorar, foi você quem não quis. E você pode me esquecer, sem você estou feliz. E não adianta chorar, foi você quem não quis. E você pode me esquecer, sem você estou feliz. E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou. Mandei várias mensagens falando de amor e só visualizou. Agora vem falar que tá arrependido, pois eu só lamento você me perdeu. Não soube dar valor aos sentimentos meus. O que se planta aqui também se colhe aqui. Você não percebeu, mas eu já desisti. Entenda de uma vez que você me perdeu. E não adianta chorar, foi você quem não quis. E você pode me esquecer, sem você estou feliz. E não adianta chorar, foi você quem não quis. E você pode me esquecer, sem você estou feliz. Mais uma vez tá me ligando, me iludindo e me enganando. E me chamando pra sair. Dessa vez eu vou dizer não e controlar meu coração. Por isso eu vou ficar aqui. Por isso eu vou ficar aqui. Eu decidi que não vou me entregar mais a você. E pra ganhar meu amor vai ter que merecer. Vai ter que dar carinho, tem que dar valor. Só assim vai ganhar meu amor. Vai ter que dar carinho, é só você rir. O nosso amor não pode ser infiel. Vai ter que dar carinho, tem que dar valor. Só assim vai ganhar meu amor. Vai ter que dar carinho, é só você rir. Vai ter que dar carinho, é só você rir. Mais uma vez estão me ligando, me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não e controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você O nosso amor não pode ser infiel Eu amarei alvos, pra baixar nosso coração Eu pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Só sabe o quanto eu chorei E agora que eu chorei Ai, me liga Me pergunta como eu tô Ai, me pergunta como eu tô Ai, insiste Ai, me chama de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz se não Sabe Ai, menina Me pergunta como eu tô Ai, insiste Me chama de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Você era feliz se não Sabe Tô nessa moda que cê tá bebendo Tô nessa moda que cê tá bebendo É Eu quero amar Eu vou te levar para dançar um cor E levanta a poeira, safaneira, rocha e nó Eu vou te levar para dançar um cor E levanta a poeira, safaneira, rocha e nó E hoje vou dar virode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaquerona, eu vou lodear Vou ver a mal setada que eu vou na botadinha E hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar com ladrinho pra lá e pra cá Hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar com ladrinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaquerona, reboladinha Vou ver a mal setada que eu vou na botadinha Joga pro vaquerona, reboladinha Joga pro vaquerona, reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha E olha pro vaqueiro na reboladinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha E olha pro vaqueiro na macetada que eu vou na botadinha Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar o vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar By light, beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy Will you hold me? I'm alive We're like diamonds in the sky Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Vou pegar o vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar By light, beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I, you and I We're like diamonds in the sky You and I, you and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Só pra esquecer o que não lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira onda Tudo que eu faço traz você no que não lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteira Dos aquelinhos com amor e do piseiro Eu tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniel Da cerveja por um monte vai barrendo Eu juro nunca mais por um olhinho Eu só no dedo quero falar Revoada vem multiplicar o dinheiro Comprar uma onda de roligo a mão do raparigueira Se for pra viver de amor eu virar só Se for cazê mas dessa vez corre voada Só eu e ele desada e sequalha assada Cansei, não quero valer mais nada Melhor formado igual pequeno pra ser só curada Virei o sonho da macharada Melhor que aqui não tem porém na cama eu dou a Só vem, que prazer aqui não falta Que agora é no love me leve pra cachorra Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteira Dos aquelinhos com amor e do piseiro Eu tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniel Da cerveja por um monte vai barrendo Eu juro nunca mais por um olhinho Só no dedo quero falar Revoada vem multiplicar o dinheiro Comprar uma onda de roligo a mão do raparigueira Se for pra viver de amor eu virar só Se for cazê mas dessa vez corre voada Só eu e ele desada e sequalha assada Cansei, não quero valer mais nada Melhor formado igual pequeno pra ser só curada Virei o sonho da macharada Melhor que aqui não tem porém na cama eu dou a Só vem, que prazer aqui não falta Que agora é no love me leve pra cachorra Vai, jo! Aumenta! Aumenta! Budina tá no pé, a vaqueira tá preparada Lívia o clarendão do som e bota os novinhos do lar Aumenta o volume e deixa esse grave tocar Ação desses piseiro eles botam pra gerar Budina tá no pé, a vaqueira tá preparada Lívia o clarendão do som e bota os novinhos do lar Aumenta o volume e deixa esse grave tocar Ação desses piseiro eles botam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho vem aqui com a vaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho dança aqui com a vaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Boutina tá no pé, a vaqueira tá preparada, liga o paredão do sonho, bota os novinhos no lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar, ao som desse piseiro eles voltam pra gerar A boutina tá no pé, a vaqueira tá preparada, liga o paredão do sonho, bota os novinhos no lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar, ao som desse piseiro eles voltam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tua vaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desfileiro Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tua vaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desfileiro Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar guardarem no olhar o amor faz perderem e encontrar Na byção, lá amado estarem ao lembram que este amor por um dia ou estante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar Um amor faz perder e encontrar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for